Bom dia, Falecria! Bom dia, Falecria Neto! Saudades, rapaz! Tudo bom? Eu estava aqui na quinta, nem nasceu. E passar o Dia dos Pais e o aniversário da minha filha lá em São Paulo. Que bom, que bom. Que tenha sido um belíssimo Dia dos Pais. E você, foi bom também? Legal demais pra família e também no Bavi, né? Já que ontem tive a oportunidade... Foi melhor ainda, né, com esse presente. De narrar esse jogaço na Arena Fonte Nova. Domingo de Dia dos Pais. Um clima bacana pra prática do futebol. E um grande clássico, o maior do Norte e Nordeste do Brasil. O Clássico Bavi ontem levou mais de 45 mil pessoas à Arena Fonte Nova. E deu Bahia. O Tricolor venceu por 2 a 0. Se reaproxima do G6 do Campeonato Brasileiro. E a gente já confere os gols a partir dos melhores momentos, né? Os lances mais relevantes. O Bahia faz 1 a 0. Jogada maravilhosa do Tassiano. Ele faz duas tabelas. A segunda com o Cauli. E depois essa bola acaba ficando pro Everton Ribeiro. E aí o desvio em cima do Wagner Leonardo no meio do caminho. E cobrindo o goleirão Lucas Arcângel. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Bahia fez 1 a 0 pra deixar a Arena Fonte Nova enlouquecida. É bom lembrar que o Everton Ribeiro, minutos antes, sofreu uma pancada forte na cabeça. Chegou até o momento ali de estar desacordado. Houve uma preocupação. Ele quase saiu de campo. Pediu pra ficar mais um pouquinho. E acabou fazendo esse gol decisivo. No segundo tempo, o Vitória pressiona. E olha esse lance do Zé Hugo, hein? Na cara do gol, o atacante do Vitória conseguiu tocar por cima do goleiro da equipe do Bahia, o Marcos Felipe. E a bola acabou beijando a trave. E aí já no último lance da partida, praticamente, o Bahia faz o segundo gol. Joga a daça do Rafael Ratão, que tinha acabado de entrar. Cruzamento. E o Luciano Juba, lateral esquerdo do Bahia. Mas que tem um poder de decisão muito grande no esporte. Por exemplo, ele marcava muitos gols, dava muitas assistências, jogava mais do meio pra frente. Aqui no Bahia ele joga de lateral, mas vez por outra decide. E decidiu o Clássico ontem fazendo o segundo gol tricolor. Um grande resultado para o Bahia no sexto Clássico do ano. Venceu pela segunda vez o Vitória em 2024. O Vitória venceu outras duas partidas e outros dois jogos terminaram empatados. Mas o Bahia consegue um resultado gigantesco. Soma mais três pontos na tábua de classificação. Chega a 35 pontos. Continua na sétima colocação. Mas agora muito encostado no pelotão da frente. É bom lembrar que o Bahia não vencia as cinco partidas dentro do Campeonato Brasileiro. Venceu pela Copa do Brasil no meio de semana. E agora voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Senni enalteceu o resultado tricolor. Mas admitiu a pressão sofrida do time no segundo tempo. Não é isso Rogério? Nós vivemos jogando aí uma sequência. Sete jogos consecutivos. Antes de uma sequência de sete jogos novamente. Sete jogos em 21 dias. É normal que caia um pouco fisicamente o jogo no segundo tempo. O fato de não ter, por exemplo, um Resende ou um Nico. Para a gente colocar também para fixar um pouquinho mais a frente à área. A gente se defende de pena com o Iago. Porque são todos jogadores de construção. Bastante trocas de posição. O Juba sai da lateral esquerda. Vai para a segunda linha. Iago entra na primeira. Então, assim, devido às trocas. E talvez não tenha um jogador ideal para aquele momento. Por exemplo, ter o Ademir para colocar de velocidade do lado. Faz falta para a gente. Eu acho que nós sofremos além do normal. Concordo contigo. Mas foi um jogo equilibrado. Um bom jogo. E a gente define no propósito que foi o que a gente tinha em mãos. Que era tentar continuar a ser ofensivo. Tentar contra-atacar. Porque nós não tínhamos a possibilidade de escolha. Ou a não ser que botasse um terceiro zagueiro. Um jogador para defender as bolas aéreas. Que foi o que também o Vitória tenta no final. Então, dentro das características que nós tínhamos de jogadores no banco. Nós tentamos fazer o melhor possível. Ajustar da maneira como a gente podia. Para não perder a chance também de contra-atacar. Uma pena que o gol só sai muito no fim. E a gente tem que sofrer tanto até a chegada desse gol. O Bahia aqui nesse momento fica a três pontos do G4. O Palmeiras é o quarto colocado com 38 pontos. E o Bahia fica a oito pontos do líder do campeonato. O Botafogo é o líder da competição. Com 43 pontos conquistados. O Thiago Carpini, treinador do Vitória, ficou muito chateado com a derrota. E colocou na arbitragem parte da responsabilidade. Eu fui falar com você que foi falta. Aí ele voltou e me deu o outro e falou que você está fora da área técnica. Eu vejo o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, todos os jogos. Eu vi o próprio Rogério hoje em muitos momentos quase dentro do campo. E eu também faço isso, não é só o Rogério. São todos. Agora, se ele usar do mesmo critério para todos, ok. Está certo. Agora, o segundo, eu achei que foi totalmente desnecessário, tanto quanto o primeiro. Me dá o vermelho porque eu estava fora da área técnica. Eu achei muito tendencioso. O segundo gol, inclusive, foi uma falta no Carlos Eduardo. E no mínimo o que ele tinha que fazer era checar a mão no VAR, porque foi mão. Está aí o Carpini na bronca, né? Mas são lances interpretativos, né? Produção, o Wilton até me lembrava que o lance do Zé Hugo, por exemplo, com a bola na trave, ele estava um pouquinho à frente. Se ele faz o gol, provavelmente o VAR anularia. O lance da mão do Gabriel, ele não está olhando para a bola. O Wagner Leonardo cabeceia para trás também. É interpretativo e acredito que a não marcação do Pelos talvez tenha sido a decisão mais correta. E esse início aí do segundo gol do Bahia, um lance que realmente não tive muita atenção. Mas o Carpini ficou na bronca, segundo ele, uma falta no Carlos Eduardo. De qualquer forma, o Vitória teve alguma janela ali para conseguir empatar o jogo. O Bahia tem dificuldade de ampliar o placar quando é superior. Isso aconteceu ontem mais uma vez. E aí a gente viu no segundo tempo 15, 20, 25 minutos de pressão do Vitória com 3, 4 oportunidades seguidas. Mas o Vitória acabou não conseguindo empatar. E no finalzinho, o Bahia conseguiu o segundo gol. Gol que garantiu o triunfo tricolor e a alegria dos mais de 45 mil torcedores que estiveram na Arena Fonte Nova e explodiram no Explode Coração com o nosso grande Eli Almeida. Empurra, 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 empurra com emoção. Vai começar, vai começar o Explode Coração. Fala Bahia! Gabriel, torcedor do Vitória, corra do Bahia! O Bahia é o mundo, o Bahia é o mundo, pai, peca tudo! O jogo foi 100%, 100%. Esse triunfo de hoje foi uma homenagem ao dia dos pais. Mamão com açúcar, mamão com açúcar. Hoje é o dia dos pais. Hoje era o bem, ganhou bovinha! Hoje era o bem, ganhou bovinha! Bocco pra milho! Hoje eu comi galinha assada! Hoje eu comi galinha, galinha hoje, com galinha assada. Explode Coração hoje, mando um abraço para Noeli Bombeiro, Maria Eduarda, Bruno e todos os telespectadores aí de Tubarão em Parip. Obrigado pela audiência. Empurra, empurra! Empurra, empurra! Empurra, empurra, empurra! Vai terminar, vai terminar, vai terminar o Explode Coração! Empurra, 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 empurra com emoção, vai começar, vai começar, vai começar o Explode Coração! Lembrando mais uma vez, né? O Bahia sétimo colocado com trinta e cinco pontos e Vitória décimo sexto colocado na porta na zona do reabaixamento. Vitória nesse momento tem vinte e um pontos conquistados. A gente aguarda aí a próxima rodada do Campeonato Brasileiro com o Bahia e Vitória em campo. A gente trazendo tudo aqui no Campo do Quatro. Pra gente encerrar o esporte hoje, Casemiro, lembrar que o Brasil terminou na vigésima colocação no quadro de medalhas, né? A delegação brasileira teve três medalhas de ouro. Realmente destaque aí pra nossa dupla do Folha de Praia, a Duda e a Ana Patrícia, que ganharam medalha de ouro. A Rebeca Andrade também ganhou medalha de ouro. A Bia Souza também no judô acabou ganhando a medalha de ouro. E nossos baianos tiveram prata e bronze, né? A gente teve a Bia Ferreira com o bronze no boxe. E a gente teve Isaquias Queiroz com a prata na canoagem. No total, repito, vinte medalhas. E o Brasil ficando na vigésima colocação no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Tá legal, né? A gente ficou meio assustado ali, com medo de ficar muito atrás. Mas no final, vigésimo tá bacana. Ficamos a uma medalha do nosso recorde. Em Tóquio tivemos vinte e uma medalhas, só que sete de ouro, né? A diferença tá aí, dessa vez, apenas três, Casemiro. E o Bahia é o quê? É o mundo, né? O Bahia é o mundo. Ontem foi. Antes que o Vitória vai se recuperar. Vai, vai voltar a ser colossal. Obrigado, Fabrício. Um abraço, Caser. Valeu, gente. Até a próxima.